Férias EletroSom! Você vai tirar folga e vai tirar muitas fotos também. Aqui você encontra câmeras digitais no preço que você quer. Gostou dessa aí? Câmera Kodak, 14 megapixels. Só 299 a vista, com 29,90 mensais. Playstation é diversão pra família inteira. Agora é minha vez, né? Aqui. Deixa eu jogar. Playstation 2, Sony Slim, imperdível. Só 399 a vista. O melhor descanso pro seu bolso, ó. Tá aqui. Preço é o mínimo que a gente faz. EletroSom! Pôs죠. EletroSom!